Olá, bom dia a você que chegou agora no nosso canal. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos começar esta semana nos braços de Deus, orando e entregando todos os nossos caminhos em Tuas mãos, pois Ele é o Senhor das nossas vidas e sabe o que é melhor para nós. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Deixe o seu like e compartilhe com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas com a Palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida, em nome de Jesus. Repita novamente para concretizar a sua bênção. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos, Senhor, te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado dos problemas e tribulações. Desejamos, Pai querido, que a Tua luz nos encontre e que faça brilhar todas as Tuas dádivas em nossas vidas. Clamamos, meu Deus, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão de todos os nossos pecados. Precisamos mais de Ti, Senhor. Vem nos ajudar. Coloca as Tuas mãos sobre nós, meu Deus. Ilumina os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que runda ao nosso redor. Capacita-nos, Pai querido, e fortalece as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e reforça a nossa confiança no Teu poder. Faça-nos instrumento da Tua vontade e guie os nossos passos para os Teus bons caminhos. Toca os nossos corações, Senhor, e tira dos nossos pensamentos tudo aquilo que não pertence a Ti. Desejamos, Pai querido, ter a Sua companhia nesse dia para nos mostrar o que devemos fazer. Então seja, Senhor, o nosso farol na escuridão e o nosso porto seguro. Pois confiamos em Ti, Pai querido, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos fortaleça nesta semana que começa. Traga, meu Deus, a confiança e a determinação para seguirmos em frente, em busca dos nossos sonhos e objetivos. E não permita, Pai querido, que a nossa fé esmoreça e que venhamos a desistir. Cura as nossas feridas, meu Pai, e coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Traga a Tua paz para tirar toda a angústia e afastar o cansaço e a depressão. Manda embora todo o medo e ansiedade da alma. Afasta os pensamentos negativos. Tira a fraqueza e a insegurança do nosso peito. E nos permita desfrutar da Tua presença em nós. Estrutura nossa família, Senhor, e reconstrói os casamentos em crise. Derrama a Tua fartura em nossa casa e abastece a nossa mesa com a Tua provisão. Abençoa nossa colheita, multiplica os nossos frutos e coloca a Tua prosperidade nos nossos negócios. Concede um emprego de carteira assinada e traga o sucesso para nossa vida profissional e financeira. O que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, e diz assim. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que todas as coisas são de Ti, por Ti e para Ti. Porque Tu és o Criador de tudo o que existe no universo. Todas as coisas rendem glórias a Ti. E tudo foi feito para o Seu louvor e para a Sua adoração. Por isso, todas as manhãs, nós nos prostramos diante de Ti. E colocamos tudo o que somos e tudo o que temos em Teu altar. Pois necessitamos, Senhor, da Tua misericórdia e do Teu perdão por todos os nossos pecados. Não se afaste de nós, Pai querido. E não nos deixe confundidos e humilhados. Então nos ensina a andar pelos Teus caminhos e a seguir os Seus passos. Terrama o Teu poder sobre nós, meu Pai. E afasta todos os inimigos que tentam nos destruir. Queima com toda inveja e afasta toda maldição, feitiço e bruxaria que mandaram para nós. Tire os laços de morte. Tire os laços de morte. Afasta os dardos inflamados do mal. Livra-nos dos acidentes, assaltos e balas perdidas. E expulsa de uma vez por todas com toda obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que entre com a tua providência na vida desta pessoa que me acompanha em oração e realiza os teus sonhos e projetos. Concede, Pai querido, todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. Que o Senhor venha nos trazer uma semana abençoada com muitas oportunidades e chances ilimitadas de crescer e prosperar. Que todas as portas de emprego estejam abertas e que novos caminhos sejam liberados para grandes conquistas e para muitas vitórias. E por tudo isso nós te agradecemos, meu Pai, e te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amém. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL